Quando era nisca de gente, o meu papá gostava de me levar a passear, para ver as igrejas, para ver os jardins, os palácios, essas coisas desse género, assim. Ele não era uma pessoa muito religiosa, mas ele gostava muito das igrejas. Eu gostava muito de ir ver as pinturas nos tetos. Ele dizia assim, Diamantino, estas pinturas são sublimes. São tão lindas, tão lindas, que dão fé às pessoas. O seu teto favorito era o da Capela Sistema. Mas ele explicou-me que hoje em dia já não existem pintores como o Sr. Miguel Ángelo. Já não existem. Ele disse-me que hoje em dia a arte mais bonita de todas e o meu papá estava sempre dizendo que o Miguel Ángelo de hoje sou eu. Mas é pintar, pintar, nem por isso. E também não se pode dizer que eu estivesse sujeito para alguma coisa em especial. E o meu papá sempre me dizia, o que tu fazes no campo é sublime. Tu fazes coisas tão maravilhosas, tão maravilhosas, que tu dás fé às pessoas.